Eu recordo com saudade Aquele primeiro beijo, aquela garota linda Eu recordo com saudade Bailando, terra da negra bonita Toda vestida de chita, com o pano lá da loja Bailando, terra da negra cantita Com seu quibone de pinta Para passear no domingo Eu recordo com saudade No caminho da minha escola Essa garina engraçada Que me fazia sorrir Eu recordo com saudade Os colegas e as aulas Os professores queridos Eu recordo com saudade Bailando, terra da negra bonita Toda vestida de chita, com o pano lá da loja Bailando, terra da negra cantita Com seu quibone de pinta Eu recordo com saudade Eu recordo com saudade Eu recordo com saudade As farras e as rebitas Aquela música antiga, eu recordo com saudade Bailando, terra da negra bonita Toda vestida de chita, com o pano lá da loja Bailando, terra da negra cantita Bailando, terra da negra cantita Para passear no domingo Resta-vermão Resta-vermão Música 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 Música